Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim dar dicas desse sapatinho, né? Sempre quando eu posto, muitas meninas me perguntam Tem vídeo aula já, Yara, no canal? Sim, já temos vídeo aula desse sapatinho, já dei dicas de vários vídeos, em vários stories Mas aí eu resolvi fazer um videozinho pequeno aqui pro canal de dicas, né? Então meninas, essa faixinha é de meia de seda, também já gravei aqui no canal, né? Falando dessa faixinha, como eu faço Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, é só vocês clicar pra tá assistindo o vídeo e vendo lá como é que eu fiz, né? E que mais? Essas pérolas é do recebido da Karina, a pérola, a mansta de strass, a palmilinha lá dentro Tudo é do recebido da Karina, tem aqui na descrição, tá? Ela vai passar certinho pra vocês o pacotinho Com a numeração do tamanho das pérolas que eu uso, né? E as cores Esse lacinho aqui, meninas, eu não gravei ele fazendo, até porque já tem lá no canal da nossa amiga Luarte Sapatinho, tá? Ela ensina lá como que faz esse lacinho com pérolas colado, super fácil de fazer E esse sapatinho é o sapatinho Ana, que já tem vídeo aqui no canal dele, né? Então é só você pesquisar aí, sapatinho Ana, e aí você vai tá vendo qual é o vídeo desse modelinho aqui Mas você pode tá fazendo com o sapatinho de customizar também, e tá colocando o lacinho, né? Então assim, já tem vídeo no canal? Sim! O que que acontece? Eu faço um modelo de sapatinho e troco os enfeites, troco o lacinho, troco a decoração Mas o sapatinho é o mesmo, esse aqui é o sapatinho Ana, tá? Um dos primeiros sapatinhos que eu gravei aqui no canal, que eu fiz, toda tímida Eu sempre falo que vou regravar ele, e acabo não regravando, né? Porque eu prefiro deixar o vídeo antigo lá, pra vocês verem como era tímido na hora que eu tava gravando ali pra vocês Como tudo começou, mas quem sabe um dia eu vou lá e regravo novamente o sapatinho Ana Então esse kitzinho aqui, ó, é maravilhoso, né? Muito lindinho que fica com essas pérolas, eu já fiz ele na cor rosa bebê também, e no vermelhinho Então esse kit pra mim sai bastante também, tá meninas? Então é isso, já tem vídeo no canal? Sim, já tem vídeo do sapatinho, né? De customizar, já tem como eu, ensinando como eu fiz essa tiarinha aqui larga, né? Geralmente faz aquelas fininhas, mas a minha aqui é larga E aí, esses lacinhos com pérola resolvi não gravar, porque no canal da minha amiga Luartes tem, tá? Eu vou procurar ver se eu consigo deixar aqui em cima, agora aqui, ó, aparecendo pra vocês esse laço Certo, meninas? Então um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!